Salve, salve, família Supervale! Chegamos em Coronel Fabriciano para a entrega do terceiro prêmio e viemos conhecer a Aparecida de Paula, que mora, inclusive, nessa casa que nós já estamos em frente. Ué, quem é aquela pessoa lá? Ei, é você que é Maria de Paula contemplada? Aêêêê! Vamos lá conhecer, família? Vem! Família, não estou entendendo nada. Subi aqui, a Aparecida contemplada e o Mineirinho saíram aí fazendo festa. E eu vou ficar aqui esperando eles? Nossa senhora! Onde vocês estavam, Aparecida? E aí? O João, o marido da Aparecida, agora sim! Agora vamos começar nossa entrevista. Você estava onde com o Mineirinho, senhor? Ué, nós estávamos dando as voltas por aí, e eu procurando Supervale para me ganhar mais. Nossa senhora, calma aí, ó. Agora nós viemos aqui entregar a Ronda Biz, o terceiro prêmio. É, o terceiro prêmio, que no valor de 13 mil reais, você vai falar o que você vai escolher. Mas você já está pensando no Supervale da semana que vem? Eu já estou querendo o próximo, dia domingo. Maria Aparecida... Não, 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 pera lá. Eu vou falar assim, Aparecida de Paula. É melhor? Aparecida de Paula 11. O que é isso? É o meu tic-tac, por favor! O Mineirinho trouxe aí um checão para você. Caso você opte pelo dinheiro, mas você ganhou uma Ronda Biz, no valor de 13 mil reais. Essa moto, se você passar em frente do posto, ela já anda mais não sei quantos quilômetros. Porque é hiper econômico, sabia? Eu sabia, eu sei que é uma Biz muito boa, mas só que eu pretendo dinheiro. Aê, família! Aê, família! Já respondeu! Então agora a família quer saber mesmo, direitinho. E o que vocês vão fazer com esse dinheiro, João e Aparecida? Esse dinheiro eu vou trocar o meu carro. Porque o meu carrinho é muito simples, duas portas. E eu vou trocar ele para um carro de quatro portas. Você já tem alguma opção? Sim, já estou mais ou menos à vista um carro aí para me realizar o meu sonho, que o Super Valley me deu! Aê, que bacana! Você já sabe assim, quanto você pretende gastar no seu novo carro? Sim, 10 reais, povão! O que é isso, Aparecida? 10 reais, com 10 reais eu vou ganhar um carrão! Como assim? Comprando o Super Valley! Agora que eu... Família, olha você é demais! E merecidamente, tomara que eu volte aqui para te entregar um carrão. Mas, milaninho, agora está na hora de deixar esses 13 mil reais para ela, porque ela merece. Merece mesmo? Merece, com certeza! Merece mesmo, João? Merece, com certeza! E assim, com a dancinha do Tik Tok, da Aparecida e do João, a gente termina essa linda entrega de prêmio! Salve, salve! Sr. Zé Luiz, que maravilha! Como que foi essa sensação de vender mais um título premiado no Super Valley? A minha felicidade é premiar as pessoas necessitadas, tá? O senhor também fica rodando com a sua banca de morango por aí? Também, também! A faixa de Super Valley aqui e levando a alegria e mudando a vida das pessoas em Fabriciano! Também! Também dá para dar a bíblia, até os meus tratados em casa, tanto indo como voltando, é só se fazer para os clientes! Vem ser feliz, vem mudar de vida, vem para o Super Valley, porque semana que vem, no quarto prêmio, você vai concorrer em dinheiro, em espécie! 140 mil reais! Está esperando o quê? Vem ajudar o próximo, vem mudar de vida, vem para o Super Valley! Música Música